Vamos observar os resultados do Grupo Casas Bahia, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual, ano sobre ano 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 2,9% de 6,590.000 para 6,399.000. Resultado lucro bruto, subiu 33,7%. Resultado operacional, saiu de prejuízo para lucro operacional. E o prejuízo do período aqui, 3T23, menos 836.000, reduziu para menos 369.000. Redução de 55,9%. Margem bruta ganhou 8,66 pp, de 23% para 31,6%. Margem operacional do negativo para positivo e a margem líquida melhorou. 6,92 pp, de menos 12,7% para menos 5,8%. Então aqui, ok, o prejuízo reduziu, mas a receita caiu, hein? 2T24 para o 3T24, base trimestral aí, sequencial. A receita caiu também, menos 1,2%. De 6,479.000 para 6,399.000. Resultado lucro bruto subiu 1,6%. Resultado operacional, cresceu 111,8%. E o lucro, 2T24, 37.000, passou para prejuízo aqui, menos 369.000. A margem bruta ganhou 0,87 pp, margem operacional ganhou 1,50 pp e a margem líquida de 0,6% para menos 5,8%. Então aí, também que era de receita, o que não é muito bom, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes da RE resumida. 3T23 para o 3T24. A receita recuou 2,9% e os custos reduziram 13,8%. Como isso fechou, um resultado bruto 33,7% maior. E com as despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, que reduziram 15,2%, fechou o resultado operacional 3T23, prejuízo, menos 660.000 para lucro aqui, 3T24, 180.000. E com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras que aumentaram aqui, 8,5%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, com uma redução aqui no prejuízo, menos 58,4% de menos 1,340.000 para menos 557.558, é arredondando. Com o Imposto de Rede e Contribuição Social, fechou o 3T23, prejuízo, menos 836.000 para menos 369.000, redução de 55,9%. Vamos ver aqui também, RE resumida, trimestre sobre trimestre, 2T24 para o 3T24. A receita recuou também em 1,2% e os custos reduziram 2,5%. Então, fechou o resultado lucro bruto 1,6% maior, com a redução nos custos, ajudando a compensar a queda na receita. Então, com as despesas, receitas operacionais, que elas reduziram 3,4%, fechou um lucro operacional, 111,8% maior. Então, é a explicação por que aqui, mesmo com a queda de receita, ela conseguiu fechar com um resultado operacional maior aqui, ó. Menos despesas e menos custos também, apesar da queda na receita. Com o resultado financeiro líquido aqui, bem negativo ainda, despesas financeiras bem elevadas, menos 738.000 aqui no 3T24, contra menos 42.000 2T24, fechou o resultado antes do tributo sobre o lucro aqui, 3T24 no prejuízo, menos 558.000, com um resultado financeiro líquido aqui, bem negativo, em muitas despesas financeiras. Estavam menores aqui no 2T24, por isso havia fechado 2T24, com um resultado positivo antes do tributo sobre o lucro. Com o imposto de renda e contribuição social, beneficiando aí o 3T24, por aí fechando no vermelho mesmo assim, passou aqui, lucro 37.000 para prejuízo, menos 369.000 no 3T24. Vamos observar aqui alguns indicadores, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 16,75 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 3,72 reais, e o PL negativo em função dos prejuízos, menos 0,22. E o PSR bem baixinho, está no limite aqui o PSR, hein? 0,01. Então, o valor das ações aí em relação à receita da empresa, está bem no limite aí, 0,01, muito baixo, muito baixo mesmo. E o PVP aqui, 0,12, a ação está super descontada em relação ao valor patrimonial por ação. Está com desconto de 87,7%. Estamos pagando 3,72 reais por uma ação que vale 30,28, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, com base num PSR super baixo aqui, e um desconto aqui de 88% no valor da ação, mostra o mercado realmente bem receoso em relação à empresa aqui, ok? E o retorno sobre o patrimônio líquido, menos 55,3% em função aqui dos prejuízos. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação negativa de menos 362.999, menos 363 aqui, arredondando, capital social realizado, permanece o mesmo, valor de mercado, 353.723, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e um prejuizão aqui acumulado, hein? menos 3B, 857.000. Alavancagem, observando aí uma dívida líquida de 7,397.000, com o resultado prejuízo operacional nos últimos 12 meses, menos 484.000, está em menos 15,3 vezes em função aí dos prejuízos. Então, está bem alavancada aí, hein? Com resultado operacional negativo, prejuízo operacional, e com uma dívida aqui de 7,4B ali. Observando pelo patrimônio líquido, está em 256,9%, observando aí dívida líquida, 7,397.000, com patrimônio líquido de 2,879.000. Então, realmente está um pouco elevado aí, observando aqui, resultado financeiro líquido, menos 738.000, aqui no 3T24, consumindo aí todo o lucro operacional, hein? Então, bastante atenção à alavancagem. Vamos ver o gráfico aqui. Últimos 6 meses, ela vem perdendo 46,7%, estava lá em 6,98, e agora em 3,72, hein? Observando, últimos 12 meses, ela vem perdendo 73%, estava lá em 13,75 reais, e agora aqui em 3,72, equivalente a um ano atrás, já que sofre grupamento aí ao longo do caminho. Então, é importante a gente observar quando a ação sofre grupamento, porque, se você está lá nos centavos, né? Vai ter um grupamento, a gente pode pensar, ah, mas não vai cair muito mais do que isso. Aí você tem um grupamento, a ação aí aumenta o valor, tecnicamente, teoricamente aumenta o valor, aí o preço da ação, e aí acaba tendo mais espaço para cair mais novamente, né? Então, atenção aí, ela vem perdendo 73% aqui, hein? de últimos 12 meses. Vamos observar mais alguns números aqui. Acumulado 9 meses 2024 contra os 9 meses aqui 2023, janeiro até 30 de setembro, a receita vem perdendo 10,3%. Então, ponto de observação aqui, hein? Não pode perder receita. Olha o gráfico aqui, a curva não está legal, a curva da receita aí. Ela vem de 21.432.000 para 19.224.000. Aí, menos 10,3%. O prejuízo reduzindo aqui, menos 63,5%, de menos 1.625.000 para menos 593.000. Vamos ver aqui também acumulado nos últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, a receita vem perdendo 7,7% de 28.846.000 para 26.638.000. E o prejuízo reduzindo, menos 39,3% de menos 2.624.000 para menos 1.592.000. Então, atenção aí, em relação à cara da receita, a alavancagem mencionada, com os juros subindo aí no Brasil e o dólar também, lá nas alturas, são pontos aí de atenção que não jogam a favor aqui da empresa. E atenção em relação a isso. E as margens aqui, do 3T23 até o 3T24, observamos a margem bruta aí, de 23, foi passeando aí, foi aumentando 27, 30, 30, agora está maiorzinho aqui, hein? Então, 31,6%, algo positivo aí, ganho de margem bruta. Margem operacional também vem melhorando aqui a partir do 2T24, 1,3% para 2,8%. Porém, aqui, a margem líquida fechou aí no negativo no 3T24, ela vinha reduzindo aí, melhorando aqui, menos 13,5, menos 4, e aqui 0,6, aí deu uma caída aqui. Então, atenção também em relação às margens, sempre. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. e aí queira